saudações meus guerreiros e minhas guerreiras e aí como é que vocês estão tudo energia tudo susto elétrico excitante ou então vem com o Narsha vem com o Narsha se você procura um anime que ele começa de um jeito bem clichê bem padrão mas ele vai se transformando ao seu decorrer você está no lugar certo mas nem tudo é uma maravilha não é mesmo? hum treta eu sou o Narsha e você está no NarshaCab os seres humanos vivem no subterrâneo são raros os que vivem na superfície um garoto chamado Simon mora em uma dessas vilas subterrâneas ele e mais uma boa parte da vila fazem escavações com o objetivo de aumentar o tamanho da vila mas ele encontra um colar bem diferente estranho que possui um leve brilho verde além disso ele encontra também o Gamen que é um pequeno robô com uma cabeça grande com incidentemente esse colar se encaixa nesse robô e dá o poder de controlá-lo totalmente então com esse robô Simon e seu amigo Camina vão para a famosa superfície mas lá eles encontram outros robôs gigantes e acabam tendo que lutar contra eles o que é bem tenso né vamos dizer assim além disso eles encontram também a Yoko que os ajuda a acabar com esses robôs então depois dessa tretinha aí toda básica os três tentem decidem achar o líder desses robôs que ficam na superfície e acabar com eles para que os humanos possam finalmente ir para a superfície sem perigo algum porque os seres humanos estão vivendo apenas no subterrâneo esse é o início do enredo bem simples nada diferente é um pouquinho clichê por ser uma luta de robôs e tal porém esse anime faz algo que nenhum anime que eu já vi fez antes ele consegue misturar muitos estilos de anime apesar do seu principal estilo ser shonen que é voltado para adolescentes o enredo é lento no início e depois dá reviravoltas que mudam ele muito então se você tem mais de 18 anos eu peço paciência porque o início é bem clichê ah nasce mas e os menores de 18 bom os menores de 18 tem uma chance de gostar desde o início aguentem até o episódio 9 e depois até o 17 que depois muita coisa no enredo ele vai se transformando esse enredo ele tem certas variações o que é bem interessante simon é um garoto jovem de 14 anos ele vivia no viralejo subterrâneo onde seu trabalho era passar os dias escavando usando uma espécie de furadeira como as de desenhos animados para expandir a vila sua personalidade é bem normal mas como eu disse tudo muda no anime mais pra frente camina é o jovem imperativo bardeneiro e comumente chamado de delinquente pelos outros habitantes de jirra ele possui essa personalidade clichê do vamos acreditar vamos ser fortes eu posso mudar o mundo uau esperança é o time que morre uau entendem é bem assim ele ioco nossa ai ioco é uma garota que não possui porcaria nenhuma demais além do seu corpo maravilhoso que é para chamar a atenção dos punheteiros que vem no anime fica balançando a arteta pra lá arteta pra cá no anime todo porém possui uma personalidade determinada os personagens eu não vi nada demais além do clichê mas eles se transformam muito durante o anime principalmente a ioco essa se transforma e como se transforma eita não ei a ost ela é bem normal e varia de acordo com o que acontece no anime então então não tem nada assim de destaque mas assim em termos de construção com o anime em conjunto com o anime a ost ela tem uma boa parte aí ela consegue colocar ali os climas mais agitados climas mais lentos mas não tem um destaque na ost não ok então ouçam aí um pouquinho da ost desse anime ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL